E falando em emprego, gente, aos poucos a economia vai retomando, né? E as vagas também de emprego passam a ser oferecidas com mais frequência. As empresas começam a aumentar o número de vagas disponíveis, inclusive, na casa do trabalhador. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego, Três Lagoas encerrou o primeiro semestre deste ano com mais contratações do que demissões. Segundo o diretor da Casa do Trabalhador, aos poucos as empresas estão começando a oferecer o número maior de vagas. A procura hoje começou gradativamente a aumentar, né? Hoje nós já estamos com procura maior, porque com essa pandemia teve um estagnou, né? Tanto vagas novas como pessoas procurando. Hoje não, hoje já estão aumentando as vagas. A parte de empresas de fora que estão chegando, já estão colocando vagas aqui. E empresas de ribas estão colocando vagas aqui. Isso é importante, porque nós vamos aumentando as vagas e ajudando a população que está desempregada. Com o aumento no número de vagas de emprego sendo disponibilizadas na Casa do Trabalhador, houve uma redução no número de pessoas dando entrada ao seguro-desemprego. Hoje, antes é o que mais tinha, que era a loucura. Se o desemprego agora já está normalizando, voltando ao normal, porque as empresas pararam de demitir e começaram a contratar. Isso é importante. As vagas disponibilizadas, segundo o diretor, variam bastante. Isso é relativo. Esse mês de julho teve muita vaga rural, né? De pessoas, trabalhador rural. Tem mês que empresas que vem de fora, pega um eletricista montador, que é para montagem de grandes fábricas, o Suzano ou o Eldorado. Então, é relativo. É conforme a demanda das empresas, a gente vai alterando a procura. O que tem sempre é pedreiro, sempre tem, é costureira, nós estamos em falta, está precisando. Então, são vagas que ficam até repetidas, porque não tem procura. E olha o que a gente coloca na convocação, liga, porque nós temos 45 mil cadastros. Então, a gente solta a lista dos costureiros, dá um exemplo. Aí vem lá 50, a gente vai ligando. O problema maior nosso é que o pessoal muda de celular. Horrível. De 10 celulares que você liga, você consegue falar com uma pessoa. Então, a população tem que atualizar o celular aqui na casa, porque senão fica difícil. Se a gente precisar fazer a convocação, fica difícil. Temos um cadastro imenso e não temos como convocar. Isso é importante. O cadastro, ele é feito aqui na casa do trabalhador mesmo ou hoje é pelo aquele cinefaço? Não, o cadastro faz aqui. Eu não, nem estamos usando aquele cinefaço que era complicado. O pessoal reclamava que não batia, que não conseguia. Hoje nós usamos o aplicativo nosso, né? Isso é importante. O pessoal tem que baixar o aplicativo e agendar o horário. Vem aqui, vê as vagas, faz o cadastro. É muito importante. Porque antes você tinha uma fila aqui 7 horas da manhã, 100 pessoas. Hoje nós atendemos as mesmas 100, sem um tumulto, com 10 pessoas a cada meia hora. Então, isso é importante. Então, o atendimento aqui, ele é só mediante esse cadastro? Só agendamento. No começo a gente flexibilizava, porque a pessoa não tem celular, então eles vão se adaptando. Você sabe como é o ser humano, né? Vai uma mudancinha, eles xiam, né? Mas hoje já está quase 100% pelo aplicativo. Só quando vem alguém de fora fazer o segundo desemprego, alguma coisa, a gente tem essa flexibilização. E agora, com relação à procura de vagas, tem sido maior por parte das pessoas que moram em Três Lagos ou de pessoas de outras cidades, outras regiões que estão vindo para Três Lagos em busca de trabalho? Depende do perfil. Se o perfil for um perfil muito técnico, sempre tem pessoas da ilha, pessoas de Aradina, da região da Paulista aqui, que vêm procurar essas vagas. Quando vem vaga de motorista carreteiro, vamos por 30 vagas, esse pessoal da Cana de Açúcar que puxa lá, procura também vir para o Dourado e para Suzano. Isso é muito importante. Outra coisa que eu esqueci de falar, quando o pessoal vai agendar a vaga, porque pelo aplicativo você vê as vagas, né? Então, antes de agendar o horário, ele vê as vagas primeiro, porque muitas vezes eu agendo o horário e não venho, porque depois eu agendo e vou ver as vagas. Aí ele não vai lá cancelar o agendamento, deixa. Aí a pessoa, você, dá um exemplo, precisa daquele dia vir aqui e não consegue agendar, porque a pessoa agendou, não teve interesse e não veio. Então, eu peço para a população, quando for agendar o horário, olhe as vagas primeiro, porque se não tiver interesse, você não agenda, dê espaço para outra pessoa agendar. Senão a pessoa perde aquela vaga porque outra pessoa agendou e não veio. Isso é muito importante.